Olá meus amigos, um ótimo dia pra vocês, está no ar mais um vídeo aqui do canal Tiro de Meta pra deixar você bem informado do São Paulo Futebol Clube, é Adidas dá adeus ao São Paulo Futebol Clube, volante de saída do tricolor paulista e ainda tem mais, o São Paulo tem retrospecto horroroso contra times argentinos, afinal de contas amanhã nós vamos enfrentar o tigre da Argentina e eu trago essas e outras informações aqui e agora pra vocês no canal Tiro de Meta. Vai começar o programa Tiro de Meta. Tudo o que acontece no Mundo da Bola, você confere aqui. Preparando a equipe pra partida de amanhã. Mercado da Bola, estatísticas, debate, entrevistas e muito mais. Ponte em casa né, em dois jogos. Tiro de Meta. Apresentação Emerson Borges. Vamos lá então meus amigos com as principais informações do São Paulo Futebol Clube e queria falar também a respeito do jogo de amanhã, o São Paulo que tem um retrospecto horroroso contra times argentinos e eu quero trazer pra você os números do São Paulo contra esses clubes né, o São Paulo já disputou 45 partidas em solo argentino, somando 7 vitórias, 11 empates e incríveis 27 derrotas. Além disso, são 49 gols marcados e 80 gols sofridos, amargando um aproveitamento de apenas 23,7%. No recorte das partidas da Copa Sul-Americana, o aproveitamento segue baixo. O São Paulo já jogou 8 partidas pelo torneio na terra dos hermanos, somando apenas uma vitória, 3 empates e 4 derrotas, com 5 gols marcados e 10 sofridos. Aproveitamento de 25%. A última vez que o São Paulo conseguiu sair com a vitória da Argentina aconteceu em 2018. O São Paulo venceu o Colom por 1 a 0 com um gol de Lisieiro. O resultado levou a partida para os pênaltis, já que no Morumbi os hermanos venceram pelo mesmo resultado. No fim, o São Paulo acabou perdendo na marca do Cal e eliminado da Copa Sul-Americana daquele ano de 2018. Todas essas informações do blog do São Paulo, ok? Bom, jogar contra time argentino já é difícil, é complicadíssimo, não tenho dúvida nenhuma. Se enfrentar time argentino, não importa qual clube seja, é complicadíssimo para qualquer time do Brasil. Isso eu estou falando de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, enfim, claro, que são equipes que têm um poder aquisitivo muito alto e quando jogam contra esses times, sempre um ou outro jogo sempre vai ganhar e tal, enfim, vão fazer bons jogos porque tem equipes, né? Sem dúvida nenhuma, muito bem montadas com jogadores acima da média, que não é o nosso caso, o caso do São Paulo. O que me chamou a atenção, inclusive para esse jogo, eu estava falando na live de ontem, né? Por exemplo, tem uma casa de apostas que está pagando 5 por 1 se o São Paulo vencer o jogo. Por exemplo, se você apostar 50 reais na vitória do São Paulo e o São Paulo ganhar na Argentina, você vai ganhar 250 reais. Estou dando um exemplo, tá? Então, quando as casas de apostas, assim, normalmente estão pendendo muito para esse tipo de lado, eu acho que dificilmente o São Paulo sai com uma vitória em cima do Tigre. Provavelmente, um empate de lá, eu acho que o São Paulo consegue arrancar. Vitória, eu não acredito, até mesmo pelo momento que o São Paulo está vivendo conturbado no elenco. E ainda tem mais, né? Tem essa questão também aí da pressão gigantesca e o time, né? O do Tigre, a torcida, já está fazendo, antecedendo e tem muitos jogadores aí, por exemplo, Rodrigo Nestor, não sei se o Pablo Maia vai ser titular ou não, mas um dos jogadores também que sente muita pressão. Não sei se essa molecada vai aguentar essa pressão do Tigre, não. Bom, vamos lá então, quero falar para vocês, já já vou falar da Adidas, a Adidas está realmente de saída do São Paulo, a Adidas não ficará no São Paulo Futebol Clube e eu vou contar para você tudo e um pouco mais, tá ok? Bom, mas antes eu queria falar do volante que já está de saída do São Paulo, tá ok? Já foi embora, na verdade. Eu queria falar para vocês de Léo Silva, uma grande promessa da base do São Paulo. O São Paulo emprestou o jogador para o clube CRB, a tendência é que o garoto seja titular no clube. O empréstimo é até o fim de 2023, tá? Até o fim desse ano aí o jogador foi emprestado para ganhar minutagem, rodagem, para quem sabe quando voltar ter um pouco mais de experiência, mais bagagem com essa minutagem e possa ajudar o São Paulo quando o São Paulo precisar, né? A partir de 2024 que vai disputar outros torneios também, enfim, e pode acabar recebendo a sua oportunidade e até mesmo ser um pouco mais valorizado no sentido do seu futebol, né? Se ele ficou bastante titular, se ele desenvolveu o seu futebol, pode chegar até aqui no São Paulo e receber algumas oportunidades como titular também, ok? Vamos falar agora da Adidas. Isso mesmo. Pois é, chegou o fim do ciclo da Adidas no São Paulo. Acabou. A Adidas não ficará mais no São Paulo Futebol Clube. Isso já é certo. Por quê? O São Paulo enfrentou inúmeros problemas com a Adidas. Isso não é segredo para ninguém. A Adidas lançou tênis que foi reprovado pelo departamento de marketing, lançou camisa que foi reprovada pelo departamento de marketing, atrasou entrega de camisas, atrasou materiais esportivos para o clube, que ficou lá durante não sei quanto tempo. O São Paulo já tinha encerrado o seu vínculo contratual, por exemplo, com a Roco e ficou lá não sei quantos meses utilizando camisas antigas. entre outros problemas a mais que a Adidas fez, aquela camisa número 3 que o Raí fez a apresentação, aquela camisa lindíssima, onde os caras fizeram uma cota de mil camisas, demoraram mais de um mês para poder entregar o restante nas lojas, todo mundo querendo comprar, perdeu uma venda gigante da camisa, enfim, entre outras coisas a mais. A verdade é que o São Paulo vai encerrar o contrato com a Adidas. Isso já foi decidido e o São Paulo já está conversando, eu já falei isso há algum tempo atrás aqui para vocês, há muito tempo com três marcas de materiais esportivos. Uma delas é a New Balance, a outra é sim a Nike, aí vão falar assim, não, mas ela tem um contrato de exclusividade com o Corinthians. Na verdade, existe uma forma de burlar esse contrato. um outro CNPJ aberto, eu não vou falar sobre isso aqui porque senão a gente vai ter que explicar um monte de coisa aqui, tem gente que entende, tem gente que não entende e aí depois isso vai gerar uma discussão à toa. E a Puma também, entre outras empresas, não somente essas três, tá? A Puma também tem exclusividade com Palmeiras, a mesma situação de você abrir um outro CNPJ e conseguir fazer a distribuição de material esportivo para qualquer outro clube do país. Então não existe 100% de exclusividade, certo? Então, isso pode acontecer. Aqui é um palpite, não é uma informação. Eu acho que a empresa que poderá fechar com o São Paulo é só palpite, tá? É a New Balance. Eu acho que a New Balance já vem conversando há muito tempo com o São Paulo, não é de hoje, que essa marca conversa e que provavelmente deve ser, eu acredito que provavelmente deva ser aí o novo patrocinador do São Paulo, distribuidora de camisas do São Paulo. Ok? Bom, essas são todas as informações de hoje aqui para vocês do canal Tiro de Meta. agradecer, resolvi abrir esse vídeo aqui para poder trazer essas informações adiantadas para vocês, bacana? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!